Floyd Mayweather esperava um encontro carinhoso com os fãs, mas a realidade lhe deu um nocaute. O rosto desconcentrado do boxeador não para de chamar a atenção. Embora ele pareça estranho, o campeão fez sua melhor cara para as fotos. E a verdade é que parece que ele nem estava lá. Inclusive, um dos participantes mal o cumprimenta, como se Floyd fosse invisível. Depois de apenas alguns minutos, o boxeador está visivelmente chateado e, embora ele continue sorrindo para cada foto, Money não entende o que está acontecendo. Fã após fã, Mayweather é completamente ignorado, como se o mundo tivesse se esquecido do lutador invicto. Parece que Floyd começa a se cansar do encontro com os fãs. Claramente, não era o que ele esperava. Ele parece sobrecarregado com a situação. Parece que Anthony Joshua quis animá-lo um pouco, mas Floyd começa a perder o interesse na atividade. O encontro com os fãs, organizado pela marca de roupa desportiva The Jim King, levou as duas estrelas do ringue para Londres. Mas, sem dúvida, os fãs estavam lá por Joshua e ignoravam totalmente Floyd. Anthony nasceu no Reino Unido e esse pode ser o motivo pelo qual Floyd foi totalmente ignorado no encontro. Certamente, Mayweather não poderia explicar por que os fãs pareciam não notar sua presença, considerando que o atleta foi múltiplas vezes campeão de títulos mundiais. Como eles poderiam não conhecê-lo? Era algo que certamente passou pela mente de Money. Esse fã, por exemplo, não levou Floyd em consideração de forma alguma e até mesmo lhe dar as costas constantemente, apesar das tentativas de seu colega de incluí-lo nas fotos. Embora a situação fosse obviamente desconfortável para o Mayweather, ele permaneceu paciente durante todo o evento, conversando com aqueles que se aproximavam, sorrindo e tirando cada foto. O fato é que, depois de uma vida cheia não só de títulos, mas também de polêmicas, os fãs esperariam que Floyd cultivasse um perfil humilde. Money ainda teve que passar um tempo na cadeia depois de graves acusações de violência contra a mulher que sua ex-parceira, Josie Harris, apresentou contra ele. Isso somado às falas racistas que ele proferiu ao seu adversário, Money Pacquiao, marcaram a vida e a carreira de Mayweather. Por outro lado, alguns o criticaram por divulgar tão publicamente a vida de extremo luxo que sua carreira lhe trouxe. O ex-campeão não perde a oportunidade de exibir grandes quantias de dinheiro, carros caros, joias enormes e brilhantes e uma vida de multimilionário. A figura de Floyd Mayweather é sempre muito controversial porque é como esses grandes genios do deporte, os quais tem que separar o atleta do personagem ou da pessoa. E no caso de Mayweather é super claro, ou seja, um tipo que quando treinou, quando trabalhou para o boxeiro, se transformou em uma máquina, em um super campeão mundial, um atleta de outro nível. Com fãs e detratores, Floyd Mayweather é uma figura de debate e tanto suas polêmicas quanto suas habilidades no ringue são inegáveis. De qualquer forma, Money soube lidar com a situação no encontro com os fãs e outros não tão fãs com humildade e carinho para com as pessoas.